O Renato Augusto não recebeu nenhuma mensagem do Corinthians falando sobre contato de produtividade. A gente sabe, os amigos já trouxeram essa informação aqui várias vezes, de que o Corinthians decidiu fazer o contato de produtividade, mas não houve nenhum contato com o Renato Augusto, nem com o staff do Renato Augusto. O que, claro, gera um incômodo. Não é ressentimento, mágoa, nada, mas assim, a impressão de quem trabalha com o Renato Augusto é de que o Corinthians está querendo dizer para a torcida que ele não vai querer ficar, porque ontem já se falava que ele tinha recebido mensagens pelo celular de torcedores dizendo que, como assim, você vai embora, você é ingrato, não quer renovar? E ele não recebeu proposta, não recebeu nenhuma proposta. Outra coisa que se diz é que mais de um clube procurou o Renato Augusto. Fala-se do Fluminense, o Fluminense, com quem eu conversei no Fluminense, o Fluminense não confirma nem desmente interesse no Renato Augusto. O Fluminense acha muito difícil contratar o Renato Augusto, mas não desmente nem confirme interesse no Renato Augusto. Mas quem trabalha com o Renato Augusto disse que houve procura de muitos clubes. Do Corinthians, não. Caberia em vários clubes da Série A, não, Renato Augusto? Caberia, eu só acho que ele não pode ser o esteio do time, né? Ele não pode ser o ponto principal do time. Protagonista, né? Ele não pode ser o protagonista. Ele não pode montar um time em torno do Renato Augusto. Agora, o Renato Augusto pode ser parte de qualquer elenco do futebol brasileiro. Inclusive do Flamengo. Porque aqui, eu estou falando do Flamengo porque ele começou no Flamengo. Estou lembrando aqui, claro que são casos completamente diferentes, tá? Não estou comparando, não. É só porque eu lembrei agora. Foi o nome que me veio à cabeça. O Nenê, aos 42 anos, saiu do Vasco. Ficou aquela dúvida se... Não é o caso do Renato Augusto, tá? O Renato Augusto é mais jovem. O Nenê ficou aquela dúvida se ele iria se aposentar ou não depois que ele saiu do Vasco. O Nenê debateu isso com o staff, com a família dele. Ele é aquele cara fominha do bem, né? Que quer jogar, não quer largar o osso. Ele vai para o Juventude. E é protagonista do Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro, é verdade. Mas ajuda o Juventude a voltar para a Série A. Ele já faz sete gols e dá sete assistências para um cara que provavelmente muita gente já dava como aposentado, como acabado. O Renato Augusto está numa situação bem diferente. Só estou citando o Nenê, que é um caso de um jogador mais experiente, que talvez tinha dúvidas sobre se poderia render ou não. E acho que o Renato Augusto tem lenha, sim, para queimar. Mas o que chateia ele, então, para ver se é essa situação de acharem que ele está recusando a permanência no Corinthians. E também o fato de não ter sido procurado. porque se todo mundo na imprensa sabe que o Renato Augusto vai receber uma proposta de produtividade, o mínimo que você precisa fazer é dizer para ele que estamos preparando uma proposta. Você pode não ter a proposta pronta. Mas você vai dizer, olha, a gente já decidiu que vai te fazer uma proposta por produtividade. Vou preparar essa proposta. Beleza, semana que vem a gente conversa. A sensação é de que o Corinthians não está querendo ficar com o Renato Augusto. É a maneira de conduzir o caso, né? Também com um cara desse tamanho que merece, claro, respeito, evidentemente. Olha, não vou deixar a oportunidade. Sim. Nelson Candelária, sempre com a gente também presente aqui, no nosso de primeira no chat. O José Carlos está presente, além do Allianz Palestra, que com esse nick só pode ser palmeirense, evidentemente. Além do Renato Augusto, outros jogadores ficam com o seu contrato por terminar, agora na reta final do Campeonato Brasileiro. Nosso Bruno Madri traz reportagem mostrando os jogadores do Brasileirão que ficam sem contrato. O All fez esse levantamento com atletas dos 20 times da Série A, que, em teoria, ficarão livres no mercado, segundo o Transfer Market. É um site que tem dados e informações do currículo, uma base de dados incrível, né? De vários jogadores. Tem algumas figurinhas conhecidas, hein? E renomadas, inclusive. Renato Augusto, a gente acabou de citá-lo. Gil, a ver se vai ficar ou não. Diego Costa, que deu uma entrevista duríssima depois do Botafogo ficar sem chances de título agora nessa reta final. Falou em ego, falou em problema ali de não trazer o Obalba da torcida para dentro do vestiário. Deu uma declaração fazendo uma reflexão do porquê o Botafogo ter talvez chegado a essa reta final sem o título. O Alexandre Pato, que, mais uma vez, não teve um desempenho bom no São Paulo. Bastante apagada a passagem dele, pelo menos até aqui. O Lucas Moura, esse, sim, protagonista gigante do São Paulo. Tem a negociação para ver se ele fica ou não. O Lucas Moura até que teve problema, né? Sentiu um problema físico no jogo contra o Atlético Mineiro. O Alex Teixeira, outro de quem eu esperava mais. E no Vasco não conseguiu desempenhar, talvez, tudo que se esperava também dele. E o Jeromel, entre outros. Aqui são casos de jogadores que, pelo menos, disputaram uma partida oficial nessa temporada de 2023. Portanto, jogadores que não foram utilizados não entraram nesse levantamento aqui do All Sport. Tem uma galera do América. América que já está rebaixada. Inclusive, já anunciou algumas saídas de jogadores, né? Já está iniciando a sua reformulação para quem vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. América já rebaixada, que venceu o Bahia. Outros, vários jogadores. Vou falar alguns deles aqui. Por exemplo, no América, Aluísio Boi Bandido, Wellington Paulista, o Eterno, Felipe Azevedo, Casares, Iago Maidana, Danilo Avelar, Matheus Cavicchioli, o goleiro. Tem outros também que ficam terminando seus empréstimos. Casos do Paulinho Boia, do Marcinho e do Micael, por exemplo. No furacão, Vidal, que já andou tirando foto ali com as cores do Boca Juniors, não com a camisa, mas tem se falado na imprensa argentina dessa possibilidade. O Vidal já deu aquela postada nas redes sociais de azul e amarelo. O Bruno Pérez, aquele lateral que passou pelo São Paulo, pelo Santos, pelo Guarani, está na Atlético Paranaense. O Pablo, atacante. E o William Bigode, também ex-Palmeiras, está no furacão também com o contrato terminando, mas aí por empréstimo. No galo, Mariano e Johan, além do Bruno Fux. No Bahia, Danilo Fernandes, o goleiro. Raul Gustavo, zagueiro. Estou citando só alguns de cada um dos times. Vocês podem ler depois detalhadamente. No Botafogo, o Rafael e o Diego Costa. Além do Diplasto, do Gabriel Pires e do Luiz Henrique, jogadores, alguns pilares importantes desse Botafogo que fica fora da disputa pelo título na última rodada. No Red Bull Bragantino, tem Matheus Fernandes, a quem o Abel Ferreira já andou elogiando há um tempo ex-jogador do Palmeiras do volante. No Corinthians, tem uma galera. Gil, Bruno Mendes, Cantilho, Paulinho, Juliano, Renato Augusto, Maicon e Juan Oliveira. O PVC do Corinthians aqui, desses todos, se você tivesse a caneta na mão, você renovaria com quem? Gil, Bruno Mendes, Cantilho, Paulinho, Juliano, Renato Augusto, Maicon e Juan Oliveira. Eu renovaria com o Renato Augusto. E com o Bruno Mendes, que não vai renovar. Com o Gil, não? E com o Maicon. E com o Maicon. Gil, não. Gil, não. Apesar de ter sido um segundo semestre bom. Você que está ligado com a gente, pode opinar também aqui no chat. No Curitiba, tem mais jogadores. Curitiba é outro dos rebaixados. O Cruzeiro, já livre do rebaixamento, tem o Nicão. Nicão, jogador que teve passagem ruim pelo São Paulo. Agora, no Cruzeiro. Esse aqui, eu acho que deve ser o nome do mercado da bola. Bruno Rodrigues. Acho que vai ser um dos nomes bola da vez do mercado da bola. Acho que vai atrair muitos interesse. Fez uma boa temporada, né, PVC? Boa temporada. O Internacional fala sobre ele. O Internacional tem eleição no próximo sábado. O Internacional conversa também com o Scarpa. Conversa mesmo. O Internacional está tentando convencer o Scarpa de que o melhor caminho para ele é voltar ao Brasil. O Scarpa não quer voltar ao Brasil. O Internacional tenta a contratação do Scarpa. E tenta do Bruno Rodrigues também. O Bruno Rodrigues é jogador emprestado ao Cruzeiro. Tem contato ao Cruzeiro até o final do ano. Dificilmente permanecerá no Cruzeiro. Eu tenho a impressão também que é difícil dele permanecer pela ótima temporada que fez. E o curioso é que ele passou do São Paulo, assim, sem nenhum destaque. Aliás, quase não jogou com o Cresco naquela ocasião no São Paulo. No Flamengo, aí a gente já sabe o caso do Rodrigo Caio, que já não permanece, já teve a sua despedida no jogo contra o Cuiabá. Davi Luiz, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Desse trio aqui, PVC, Davi Luiz, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Você ficaria com todos ou alguém você abriria a mão? Abriria a mão do Davi Luiz. Zagueiro, Davi Luiz. Ficaria com Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Ficaria com Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Bruno Henrique já está acertado, né? Sim. Só não está anunciada, mas está acertada a renovação. A Everton Ribeiro ainda não. Fluminense, Fábio, fazendo uma temporada incrível com a camisa do Fluminense campeão da Libertadores. O Jorge, que acabou nem praticamente jogando. E o Lele, foi uma opção ali, uma aposta pós-campeonato carioca, principalmente. Alguns dos nomes de destaque. No Fortaleza, que já está garantido na Série A. Aqui tem nomes importantes também. Silvio Romero, Caio Alexandre e Lucas Crispim. Esse já está com a vida provavelmente definida para sair. Fernando Miguel, o goleiro. Além do Zanocelo. No Goiás, tem uma galera no Goiás, time que já está rebaixado também. Um deles, o Hugo, por exemplo, a gente já noticiou a respeito da formação de que ele está a caminho do Corinthians. No Grêmio, o Soares. Esse é insubstituível, né? Muito difícil. O Luan, que até agora realmente não conseguiu recuperar o seu futebol depois daquele áureo tempo de rei da América na Libertadores de 2017. Bruno Alves, zagueiro. Jeromel, a gente citou. João Pedro, Luan, Soares e o Kaique. São opções que vão ficar disponíveis no mercado com o contrato terminando. No Inter, Dalbert, Moledo e Romulo. No Palmeiras, Marcelo Lomba e Jailson. Esses devem sair pelo PVC pelo que você ouve até agora ou está indefinido? Eu acho que o Lomba vai renovar. Acho que o Lomba vai renovar. O Jailson talvez, provavelmente, vai embora. Mas o Lomba acho que vai renovar. Vamos tentar apurar isso melhor hoje à tarde. Nos próximos dias a gente vai atualizando essas situações também caso a caso. No Santos tem aquele trio do Água Santa, né? Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenho, que realmente não conseguiu desempenhar no time. Vice-campeão paulista para o Palmeiras. No São Paulo, aí aqui tem situações também importantes. Lucas Moura, que acho que é a principal delas. E o Pato. São os dois extremos, né? Grandes nomes, mas inversamente diferentes em termos de desempenho. E o Caio Paulista, acho que talvez seja a principal, junto com o Lucas Moura, PVC, para acertar a permanência. É, o Caio está definido que o São Paulo vai contratar, mas tem que acertar a forma de pagamento com o Fluminense. O Lucas, a tendência é ficar, mas não está acertado. O Alexandre é o atacante que não joga. O Pato é quem contrata. Tem que dividir no meio, né? É o Alexandre e o Pato. Impressionante. O Pato realmente não conseguiu voltar a jogar futebol nem perto do nível que um dia já foi. No Vasco, o Maicon, o zagueiro que era do Santos, que está sendo importante nessa reta final. Pelo menos é o que diz parte da torcida do Cruz Maltino. Para Chedes, Robson Bambu. Tem bastante gente em Zé Gabriel, Alex Teixeira, Rossi. Rossi está sendo bastante criticado pelo torcedor vascaíno. Essas são as opções, então, de jogadores que podem ficar disponíveis para o seu time olhar. Tem alguma oferta, aquela promoção que você chega no supermercado, você se olha e bate o olho e fala assim, não, essa aqui eu não posso deixar de fazer, porque essa compra é negócio excelente. Algum desses nomes te chama muito a atenção dos que vai terminar o contrato? Volta lá no Goiás. Vamos lá. Goiás. Está na ordem alfabética aqui, tá, gente? Chegamos. Tem bastante, hein? Apodi, William Oliveira, Guilherme Marques, Felipe Costa, Lucas Halter, Bruno Mello, Dodô, Morelli, Palácios, Alisson, Matheus, Babi, Gabriel Novaes, bastante gente. Morelli para compor elenco, Lucas Halter para ser titular. Só que o Lucas Halter é do Atlético Paranaense. É muito difícil negociar com ele. O lateral direito, ah, pode ir. Pode ir? Pode ir. Mais ninguém? Não, Apodi pode ir. Apodi pode ir. No Curitiba. Curitiba. Vamos aqui no Curitiba. Rainer, Matheus Bianchi, Gabriel Silva, Garcês e Diogo Oliveira. Todos terminando empréstimo. Todos terminando empréstimo. Estamos fazendo um scout com o PVC aqui da Série A do Brasileiro. Estou gostando desse negócio. Estão brincando de FM aqui. É aquele jogo futebol manager que você vai buscando jogadores em fim de contrato e vai filtrando. Quem mais que você quer? Eu sou seu scout aqui. Você é o gerente de futebol. Vai lá, PVC. Ah, Cipriano, não. Lucas Rafael, não. Eduardo Santos, não. Luan Patrick, talvez. E o Américo, hein? Do Américo, ninguém? O Américo Martínez, o Américo não aceitou a primeira oferta do São Paulo, né? É isso que eu ia falar. Inclusive, eu falei ontem com o Salom, o PVC, que é dirigente do Américo. E ele me disse que a primeira proposta não agradou, que eles recusaram, mas que eles não estão fechados para uma venda. Eles não pensam em vender, mas que se chegar uma proposta boa, eles topam negociar. A informação do Salom é de que eles recusaram a primeira proposta do São Paulo pelo Emmanuel Martínez, do PVC. Mas vai ter que ser mais ou menos 2 milhões e meio de dólares, porque o milhão e meio é o que o América pagou. O América não quer só recuperar o dinheiro investido. O América quer mais do que isso. Ou seja, tem que negociar ainda para ver se vai definir ou não essa situação. Você tinha falado do Bragantino, é isso que você queria ver? Não, eu vi o Matheus Hernandes. O Matheus Hernandes vale para muita gente. Embora ele não tenha terminado bem o campeonato. Ele começou muito bem o campeonato e não terminou bem o campeonato. Mais algum? O Carlos Alberto é do América, pode ser comprado pelo Botafogo. O Carlos Alberto que está no Botafogo. Estou vendo ali o Carlos Alberto. Um jogador que eu gosto muito, mas que é difícil tirar do Bahia, é o Cauli. Muito bom jogador. Muito difícil tirar do Bahia e o Bahia, mesmo que seja rebaixado, a promessa do Grupo City é de manutenção do investimento. Então, dificilmente o Cauli saia do Bahia, mas é um jogador que vale a pena o investimento. Outro jogador, o Internacional acha que vai ficar, é o Maurício. Esse é muito bom jogador. Mas aí não são casos de atletas que estão em fim de contrato. A gente está pensando em nomes que são importantes. No caso do Bahia, pode ter um respiro em função do Grupo City de não ter aquele desmanche total. Mas certamente não estava nos planos esse rebaixamento quando eles fazem o investimento desse nível para pegar o Bahia e cair para a Série B, PVC. Não, não estava no plano, mas tem que contar, né? Tem que contar, porque o início do investimento não é muito simples de fazer. Então, tinha que estar no radar a possibilidade de rebaixamento. Claro que o Bahia vai tentar, até o último instante, escapar do descenso no jogo contra o Atlético amanhã. É isso. Então, são jogadores que estão em fim de contrato. Você pode ler com mais detalhes a reportagem do nosso Bruno Madri aqui no All Sport. Interessante, para você ficar de olho, de repente, em algum nome que pode pintar aí. Eu acho, por exemplo, que o Diego Costa é um jogador que pode ser útil ainda, seja no Botafogo, seja onde ele entender que ainda... Se ele, claro, quiser ainda jogar futebol, acho que é um centroavante interessante para um clube da Série A buscar, se não permanecer, repito, no Botafogo. Ou até para o próprio Botafogo, disputando o Libertadores no ano que vem. Acho que pode ser uma boa opção ali na frente, junto com o Tiquinho Soares. Tchau. Tchau.